Eu estou no Programa Alho já há dois ciclos, desde 2014, então nós participamos do primeiro ciclo do Programa Alho aqui em Araraquara, junto com o Sebrae, e no segundo ciclo também. Que o Programa Alho hoje eu estou colhendo todos os frutos, principalmente agora na pandemia. Eu digo que é maravilhoso você olhar e ver que agora você só está colhendo. Lá no Programa Alho foi identificado que a gente precisava melhorar a nossa presença digital, as nossas mídias, a nossa atuação em outros canais de venda. Eu me lembro até hoje que foi apontado isso, um dos nossos pontos de melhoria, e o pessoal falava assim para mim, para que isso? Roberta, você é doida? Para que Facebook? Para que WhatsApp? Você começa devagar. Um dia você vai ter uma página legal, você vai ter muitos seguidores, as coisas vão acontecendo. Você não precisa ter pressa, mas faça. Hoje, a nossa página no Facebook, ela tem 4 mil seguidores. É uma página que tem engajamento, as minhas mídias, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu WhatsApp, já tudo funciona. A gente já tem um cronograma de marketing ativo, a gente já sabe o que cada um precisa fazer. É só falar, quero tal coisa. E isso acontece. O programa Alho, ele faz parte do programa Brasil Mais. É uma iniciativa, então, do nosso Ministério da Economia. E aqui no estado de São Paulo, a gente está trabalhando com o programa Alho, com o intuito de aumentar a produtividade da micro e pequena empresa, com o agente local de inovação acompanhando essa empresa por três meses. Então, é um ciclo acelerado. E a nossa ideia é que a gente tem o aumento da produtividade, ou seja, o aumento, então, do faturamento e ou a diminuição do custo, dentro desses três meses, aplicando ferramentas de inovação. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, Ai, Rô, vale a pena esse negócio de projeto Alho? A gente não vê resultado, mas demora muito. Como assim? Eu falo, gente, talvez, agora, nesse momento, você não enxergue as melhorias, os benefícios que você pode ter. Só que um dia, os frutos, eles aparecem. No dia a dia, a gente enxerga o óbvio. Mas, com um agente do seu lado, com um plano de ação, você consegue enxergar os seus pontos de melhoria, você consegue enxergar oportunidades. Talvez, no momento, você não veja quais são, mas elas vão aparecendo, elas vão se delineando. Lá atrás, um dia, lá em 2014, também, foi apontado que a minha loja, ela precisava ter um visual diferente. Ela precisava ser mais agradável para o cliente. Ela tinha um aspecto feio, ela tinha a cara de ferro velho, e isso espantava um pouco os clientes que eu tinha como alvo, os PJ. Você é doida? Para que vai fazer isso? Não tem nada a ver. Gente, são seis anos que se passaram. Hoje, a minha loja, ela é verde e laranja, ela tem as cores da empresa, ela tem tudo a ver comigo, com a minha equipe. Todas as pessoas que entram aqui falam que lugar agradável, que lugar bom, que lugar bom para estar. Quer diminuir os custos? Quer tornar a sua empresa mais produtiva? Então, vem aprender as ferramentas com a gente e implante tudo o que você aprendeu. Se a gente não tem um norte dizendo, olha, é para lá que eu tenho que ir, você só fica assim, ah, estou aqui, aqui está bom. Será que está bom? Então, o Ali, gente, é fantástico. Foi fundamental em chegar agora nesse ano de 2020, em que a gente, na verdade, está em meio a uma crise. Nós passamos coisas que ninguém esperava, mas eu estava preparada para atuar e para buscar a solução, que é isso que a gente precisa buscar. Ferramenta. Não é dizer o que você vai fazer, é você estar munido de ferramentas para fazer o que é necessário. Então, eu tenho muito a agradecer ao Programa Ali, ao Sebrae, mora no meu coração, sempre vai morar, e eu sempre recomendo, gente, vá atrás de buscar as ferramentas para realizar os seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto